Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo jóia e pessoal, hoje nós voltamos com Assassin's Creed e novidades que meio que vazaram aí e tal, né? Eu falo que vazou porque, mano, tudo que é rumor de Assassin's, mano, já era, já pode... é vazamento, é porque se concretiza, mano. Eu sei que até que a Ubisoft oficialize, né, a experiência e tal, a gente, né, deve pisar em ovos e tal, mas, galera, sim, ao que parece teremos o anúncio muito em breve, né, e uma demonstração aí do próximo título da franquia, Assassin's Creed, porém, diferente de tudo que já foi feito agora em VR, né, realidade virtual, o seu nome, pelo menos é como tá sendo chamado até agora, é Assassin's Creed Nexus. Nós vamos falar tudo o que nós sabemos sobre esse assunto no vídeo de hoje e eu peço pra vocês, né, que fiquem comigo até o final, mas já deixa o like desossador pra auxiliar o trabalho que a gente faz agora mesmo no comecinho do vídeo, tá? Isso ajuda demais. Compartilhe o nosso conteúdo com quem você acredita, que gosta, que vai gostar, que curte Assassin's Creed e se ainda não for um inscrito do canal, se é a sua primeira vez aqui, você é muito bem-vindo também, tá? Conheça o nosso conteúdo, gostando, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nada do que postamos aqui todos os dias. Bom, pessoal, Assassin's Creed Nexus é um rumor barra vazamento barra confirmação que apareceu recentemente no Reddit e o usuário, aparentemente, né, jogou. Até existe um trechinho da versão de teste que já já eu vou colocar pra vocês. É, obviamente, o link também eu vou deixar na descrição, junto da matéria que o site exputer.com também fez a respeito desse assunto. As informações que nós temos é a seguinte, o jogo, ele vai ter histórias lineares, ao que parece histórias dos primeiros jogos da franquia e tal, e até os atuais, né, e nenhuma missão secundária. Nós vamos ter um combate baseado em tempo, e isso aí me deixou um pouquinho em dúvida, né, mano, se é aquele combate igual nos primeiros jogos, onde a gente tem que atacar no timing certo e tal, não ficou muito claro isso pra mim, mas tá dizendo que teremos um combate baseado em tempo. Bom, coloca aí o que você acha. Ezio vai ser o primeiro personagem jogável no game, mas depois nós teremos acesso a outros personagens, como Cassandra, Haytan até, o Conor. Basicamente, né, pelo que eu entendi, é aquilo que eu falei, nós vamos ver uma versão dos jogos anteriores, mas em VR, pessoal. Fontes afirmam que o jogo tem tudo o que nós, né, fãs da franquia, podemos esperar de um título novo, com movimentos furtivos, batedores de carteira, arrombamento de fechadura, combate, como eu falei há pouco, né, e até mesmo o salto de fé. Mano, é, quero ver como é que vai ser isso aí. Abre aspas. Assassin's Creed Nexus tem um total de 16 missões individuais, com um tutorial pra você se familiarizar com os controles do jogo. Com o Nexus sendo um jogo de VR, existem algumas diferenças em relação aos títulos padrão de Assassin's Creed, especialmente quando se trata de movimento. Em um dos dois estilos, ou uma combinação de ambos, que é a norma pra um título de VR. Usando os controles analógicos do controle, pra se movimentar ou se teletransportar. Com a furtividade, como a furtividade é um dos aspectos mais importantes de um jogo de Assassin's Creed, o teletransporte vem com uma barra de som que permite saber se você está alertando inimigos próximos. Basicamente, quanto mais longe você se teleporta, teletransporta em direção ao inimigo, menos som é feito. Mano, eu não entendi esse lance também de teletransporte. O que ele tá querendo dizer com isso, mano? Os pontos do mapa, que nem no jogo, né, que a gente faz teleporte de um ponto pra outro, será que é isso? Não entendi muito bem aí não. Então, provavelmente é isso. Bom, obviamente... Opa, desculpa, fecha aspas. Obviamente, o assassinato furtivo, né, galera? É uma das coisas que precisam ser bem interessantes no jogo. E há informações de que pra ativar a lâmina oculta, olha que legal, pra ativar ela, nós vamos apertar um botão e sacudir o pulso, né? Como que... fazendo aquele movimento, né, que os assassinos fazem no jogo e tal, pra ela poder sair, né, pra fora. Cara, isso parece muito, muito legal. Eles tão dizendo que os guardas vão morrer com hit kill, quando a gente atacar, né, furtivamente, na mokó ali e tal, como nos jogos normais. Mas se eles nos detectar, aí nós entramos no modo de combate e vai ser preciso bater várias vezes, tal, pra derrotar. Segundo o site, vai ser necessário de 5 a 6 espadadas, né, vai ter espada também, tá? É... pra matar o inimigo que detectou a gente, tá ligado? E até aí, beleza, geralmente é assim que funciona mesmo, né? Funcionava, né? Parece que a gente vai ter um mini-jogo dentro do jogo, mini-jogo dentro do jogo, por nome é Lockpicking, Lockpicking, eu acho que é isso. É algo como uma mecânica de trancar e destrancar baús, que vai nos dar bastante recompensa variada. Não entendi muito bem. Enfim, a minha maior curiosidade, galera, é saber como vai ser esse lance do salto de fé. Porque é citado, né, no site, tal, que os jogadores vão gostar, que nós teremos que ficar naquela posição de T, né, de cruz e tal. Mas e o salto em si? Esse jogar de cara no chão não deve ser divertido, não, mano. Mas eu acho que a gente vai ter que dar, tipo, um impulso, alguma coisa assim. E aí eu acho que ver, né, a visão do assassino, assim, caindo, deve ser muito louco no VR, né? Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu não sou um jogador de VR, tanto que eu nunca tive, até porque é caro pra cacete esse negócio aí, e não tem muitos jogos, assim, que me façam, putz, ah, eu quero jogar isso, tal. Agora Assassin's é diferente, né, mano? Mas não sei, cara. Não sei se vale a pena comprar um VR por causa de um jogo de Assassin's, né? Se a Ubisoft comprar e me chamar lá pra jogar, eu vou. Tá, Ubi? É nóis aqui? Tonight, nóis, beleza? Beleza. Galera, é, só pra vocês, é, caso alguém venha aqui, pô, Calil, mas isso aí não é notícia nova, não, calma. Ah, lá pra 2019, 2020, a Ubisoft anunciou que estava trabalhando em dois jogos VR. Um era Assassin's e o outro, se eu não me engano, era Splinter Cell. Só que tudo isso que eu falei pra vocês agora é novidade, tá? Novidade que foi colocada lá no Reddit, que daí o Tom Henderson fez aí no exputer.com, né, colocando as informações e tal. E, inclusive, esse gameplay que eu vou colocar aqui no finalzinho, é, pelo menos, né, segundo a fonte lá no Reddit, é do projeto. Galera, eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, vou me despedindo. Fiquem com Deus, um abração, depois vocês comentam aí o que vocês acharam, beleza? Bora aí pro gameplay, digamos assim, pelo menos na fase que está. Galera, eu vou deixar aqui no finalzinho. 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 O que é isso?